E agora, seguinte pessoal, latinha da Budweiser, cadê ela? Tá aqui, certo? Clica nela, Ctrl C, clica aqui, ó, só na coluna, ó, de novo, ó, Ctrl C na latinha da Budweiser, né? Clica uma vez na coluna Budweiser, duas vezes, só pra selecionar ela, Ctrl V, show de bola? Vem aqui na latinha da Brahma, Ctrl C, clica uma, duas vezes na coluna da Brahma, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl C, clica aqui, só na da Escola, Ctrl V, show de bola. Agora, Ctrl X nesse gráfico, dashboard, Ctrl V. E vamos aqui, acabar de dar um tapa aqui nele, né? Clica no gráfico, formatar, vou tornar a forma azul, né? E o preenchimento da forma sem preenchimento, certo?